E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Tamo junto, é nóis Então bora lá assistir o vídeo Então boa noite pra você aí de volta Como vai ser o seu dia amanhã pensando na derrota Vai ser zoado, mas eu não posso fazer nada Então tá bom, você sabe que você tá agora Aprendi do bom dia, diferente do dia da pessoa Você não entendeu, vamos fazer esse funel A diferença de um bom dia, com o chorão você não aprendeu Ainda não aprendi, mas com certeza vou ouvir O que eu não aprendi é música, esses seus mimimi Porque eu te amazei em cima da batida Chapeuzinho, seu conto é outro, é a bela adormecida Boa noite, matalha da aldeia, valeu, valeu, valeu Boa noite, deixa pra depois Agora é a matalha, que é nós dois Sem maldade, gente, nós tô feliz, beleza Você vai acordar depois e vai acordar dando bom dia Tá entendendo? É assim que vai ficar Fim conduzir, agora fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema Me curta nos abudos e a revolta da Viena Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Ó, você recusa o boa noite, agora sofre o arrepio Bom dia, prado, você tá bem depois desse desafio? É sério, por aqui meu mano, você nem é aliado Você recusa o boa noite, noite é boa, você é amassado Enquanto, na moral meu mano tá bacana Infelizmente o rucão não leva café na cama Porque você tá rimando dentro da bolinha E, prado, bom dia, você curtiu minha nova folhinha Na boca, mas é sangue frio Prado, como você tá depois desse desafio? Me faz que eu tô tranquilo, calmo, cruza de TI Me conta você, como é que tá na UTI? Ó, eu tô com o tempo de feio Na boca, eu tô com o tempo de feio Olha, na moral, eu tô com o tempo de feio Tá com a cabeça de um paulista Então fica pra você Coloca na estante pra conseguir aprender Pegar um pouquinho O por seco da minha essência Pega o pote pra você Tá me sorvendo, inteligente Aí, não, não Fazer de provocação Por isso que eu me joguei na rima e no budão É sério Eu faço o rap com a moçã Tô cabeça na minha estante É tremo de consolação Vai Hoje não vai ter como um pato Nós é a dona UERTE, Leste, Norte e Sul Tá ligado? Agora você pulou no cu Cê se jogou no mudão Mas, no meu Deus, não É É É Você viu uma gentilha Prevendo o futuro, pra conseguir arrancar a grito Na verdade, você nunca vai arrumar nada Se for, um crente, for no seu lugar, eu acredito São Paulo vai ter um nacional São Paulo vai ter chegado no final É o que todos eles sempre falam O que vai acontecer, então vamos deixar anotado Não, eu dou sua mãe de nada, mas eu sei o meu sonho Isso aqui eu sou predestinado Talvez, se o Cante fosse, aí ele seria um bom mano Já vamos ver o Rio de Janeiro, se eu... Ah, peraí, nesse time tá faltando Aê, satisfação, vocês são braba Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem É que fraco, você é fraco Eu não sei nem o que eu vou encaixar Mas eu tô vendo que você tá tentando até me intimidar Sendo que eu vejo medo no seu olhar Não posso fazer muito mais que rima, muito mais que improvisa Só um por isso o tempozinha tá nessa matina Ela sempre muda o clima Você é gordinho, eu sou gordona Tão bozão de gelatina Mas, por favor, não vem me forjar com esse papinho Que eu sou o hip-hop e eu mantenho no meu caminho Cê tá ligado, que minha rima é bem ligeira Rima sério comigo, que aqui não tem brincadeira Rima sério comigo, que aqui não tem brincadeira Rima sério comigo, que eu vou te explicar Sem maldade no seu medo, beijo do lado Vou te ensinar, ou parte da barra funda Que o mundo é grande, me gira em torno da sua bunda Que rima linda Você falou que aqui não é brincadeira Pois contra a devilzinha, sua rima tá a puta Que puta hipocrisia desse MC Como não é brincadeira, se eu sou elefina Essa montanha russa Faz favor, não é que essa brincadeirinha Vou batendo em você, eu acabo com a devilzinha Que rima linda, o lado fez instrumental Achou ela linda mesmo, então tenta fazer uma igual Eu sou de copiar, por isso que até não chega para se expressar Fazer uma igual eu sou potente Olha o meu físico, olha o que eu faço Mas de prata é diferente Já bom, mas tudo o que cê fala é do seu físico Eu não consegui ver você no seu eu lírico Ô amigona, nessa aqui você sai morto Entendi que em nada a gente torna o seu corpo Ele mandou a mesma rima Ele mandou a mesma rima E a da vida é de grito que puta hipocrisia Por isso a cultura é Você não entende, a cultura é estreita Na próxima deve eu dei Eu mando a mesma rima Aí eu sou o meu cruzão Aí cê fala da puta ao round case, né não Sabe o que eu acho encantado Você fala que ela é parte Por isso eu tô montando o meu enredo Revolucionário que nunca fiz maluquezo É literatura branca, me ensinando a ser preto O que eu acho encantado? Caralho! Caralho! Você acha que eu ouviu assim como que eu tô doceiro? Rá! Tudo bem, agora aqui eu tô doceiro Eu tô doceiro Você lembra quando eu te falava no poliseu Me desculpa pra vida, eu tô doceiro O guiça tinha aula, você é o outro professor Cê tá ligado, eu venho com dois pés na porta Quando tá bonito é bunda, é bunda Começo a perder aí quem é mais preto importa É isso que acontece Cê tá ligado, cê tá ligado, cê tá ligado Com a tata, cê tem militância, cê não é saco Sua militância é a neve Sabe qual a nota é diferente, eu vou te explicar uma parada Quando eu te vou te carregar as indentas Eu tô militante pra caralho, mas não é militante Se doente a minha militância, não se limita a minha presença Tô fugido, é um arrovado Cadê tua ponte, porque cê não encalha Eu só vejo medo, quando é tempo de arranquei tua cabeça E não te dei chance Faz sua voz, você tá aí metendo o louco, tá ligado Eu não sou parceiro pra ninguém Vou fazer na rima e o bagulho é muito louco Tá ligado, que eu tô te atropelando tipo um trem Quando o seu ego não tá em jogo O povo morrer e se fuder tá tudo bem Só que você é nojenta, me dá risa Você só tem militância, quando é, não te convém A diferença entre mim e você é que você teve tempo pra estudar Eu tive que trabalhar pra comer E o que que eu fiz? Você tava na minha casa segurando o meu suor Olhando as botas de charme que eu deixei pra trás Não, você vai é cair pra trás A opinião é igual a sua, eu já escutei dos capatais Mas a minha é minha Você sabe, mano, um dia eu te amasse em cada linha E opinião sua também já escutei um montão E da minha vida pra nenhum deu satisfação A diferença é que eu não critiquei a sua E com você veio aqui em cima E criticou a minha Esse é o Johnny Quando o argumento ele aperta O que a rima que você faz é o bagulho que nem entra nessa mente Acho que você nunca desenrola Mas eu desenrolo Quando sem maldade eu decolo Tudo meu inferno é do Cante ou do Johnny Mas hoje a batalha é da aldeia É polo Para a vingança Meu malo na moral Você para nem ao vacilão A batalha da aldeia do apolo É a primeira fase Quando o chegado tem que passar do ator campeão É bom, meu mundo, deixa eu só te falar Porque, meu mano Nada até agora Você vai aprender agora Não falta a vitória antes da hora Esse aqui é o apolo, meu mano Vai vendo como é que é a parada É o apolo, meu Deus do sol Quando eu vi a vitória antes da hora Olha o serinho de rostinha queimando Ô, ô, ô Ô, ô, ô Há, 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 há Nas meu mano, nessa improvisação Charlie do Brock, sa bota do clube Hoje eu te mato Sem parar do canal Vai vô lá, pega o canal Noga 1, fá de 1, fá de 1 Fuma no húmus, cria, dando rolê, cê não tá animado, nem a correria ainda chegou o seu ombro Você falou de mala, você tá de gracinha, maluqueu, hoje cê vai dentro da mochilinha Eu não tenho, mas mostro meu desempenho, a vida não é desenho Ai meu parceiro, cheio dando 100%, eu sou pra mais ser Se você quer 100% e como você vai ver, mano o namorado vai se fugir, vai me deixar no chão É o deitado hoje, não é do mais que você Se tá ligado, a risada vai tentar, tá ligado, ouvindo a palavra, cê tá Ser certo na palavra, eu preferi ser certo na postura, sério, né Desse jeito, agora eu vou te explicar a tática, minha foda ter certa, minha foda ter certa, esse é certo, só na gramática Eu prefiro ser certo na postura, hip hop, improvisação Se você for certo na sua postura, cê não fez mais que sua obrigação Você tá ligado, mano, que agora o cante se doa, você mons conheceu que hip hop, hip hop Tá gaguejando, não tá interagindo, eu não fiz mais que a obrigação e nem sua própria obrigação Que cê tá cumprindo Agora eu já tô interagindo Falou um monte de babuí, mas já vi que tu neve cai Ô, cê quer falar do cante, meu mano, só que você sabe que você é muito amassado, improvisado Você tá ligado, cara, não, você é muito amassado, não, você é muito amassado, que você vai ser amassado, então espera Meu, mano, só até agora que cê vai ficar pegado Só na hora do cante, porque eu sei do Pix com o jurado